Já foram tantas lutas, não é verdade? Já foram tantas batalhas que você já enfrentou, que nem era para você estar aqui, não era para você ter chegado até aqui, mas Deus te viu, Deus te escolheu e Deus resolveu dizer a si mesmo para você, eu vou te abençoar, eu vou mudar a tua vida. Então, hoje, erga a sua cabeça e contemple tudo o que Deus já fez na tua vida e de onde Ele tirou você e com tudo isso eu quero te dizer que é pouco perto do que Ele ainda vai fazer na tua vida, Ele vai te abençoar muito, Ele vai honrar muito a tua fé, Ele vai trazer vitórias para a tua vida, Deus tem um propósito para você e esse propósito vai se cumprir porque Ele ama você. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus.